O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Terão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus. 2 mil dólares vai virar 2.600. 600 dólar na faixa. E bora, my friend. Eu ainda não sei se eu vou safe, eu ainda não sei se eu vou arriscar. Porque hoje eu joguei 10 conto para o Djokovic ganhar a final do Alcaraz no tênis. O Djokovic ganhou. Voltou 30, 20 mil de lucro. Então eu peguei 50% desse lucro. Um pouco mais de 50% do lucro. E vou arriscar aqui para ver se vai dar bom. Bora. 2 mil dólares, cupom PROFIT, 30% de bônus. Se eu não fosse o streamer, eu ainda teria 2 mil chances de ganhar. O sorteio diário, o sorteio mensal, o sorteio especial. Só para quem usa o cupom PROFIT. Só que eu não vou ter 2 mil chances. Imagina, o deposito eu ganho? Não dá, né? Bora, 2 mil dólares. Ai, estou criando coragem. Vamos, foi. Agora não dá mais para voltar atrás. Já paguei. Está aqui o comprovante do pagamento. 11.914. E já vou chegar aqui lançando o passe de ouro. Já ganho essa caixazinha aqui na Gude. Já pega essa Desert Eagle para a lojinha. Ai, guys, o que nós fazemos? Ai, tem Dragon Lord de 15 mil dólares. Ela é tão cara que o tiro dela de 0,5% é muito caro. É 108 dólares para ter 0,5%. Eu vou tentar ganhar, sei lá, uma Bayonetta Tiger Tooth para fazer um sorteio diário. Vamos ver só se a gente ganharia ou não. A gente teria 20 tiros, um pouco menos, um pouco mais de 20 tiros. Mas esses 2 mil você ganhou de graça na bete, pô. É, meu, não vou queimar ele também, né? Não é de graça. Teve mó estudo do caralho, porra. Está de sacanagem. Está falando que foi na sorte. Foi nada. Ele, porra, 30 horas estudando. Porra, fui fazendo os cálculos do saque, da velocidade do saque. Porra, está de sacanagem. Eu não vou fazer essa loucura, pô. Não vou, não vou. Não vou meter a Dragon Lord, não, vai. Aqui, ó. A gente já teria ripado se a gente estivesse indo nela. Olha. Imagina, acontece um bait desse logo na Dragon Lord. Eu infarto, pô. Você já esquipou vários heads? Mano, eu acho que se eu conseguir esquipar mil heads, eu lanço. Mas, porra. Olha. Paulo, uma vez eu repei 450 tiros de 0,67%. Mano, menos de 1%, velho. Menos de 1%. Na moral mesmo. É muita cagada. Por quê? Porque eu já expliquei isso uma vez pra vocês. É como se tivesse 200 papelzinho dentro de um pote. E só um papelzinho escrito. Você ganhou um. Só que o papelzinho que você pega, você não joga fora. Você devolve ele pra dentro do pote. Ah, não é tipo, porra, eu vou fazer 200 tiros. Vai dar bom. Porque o último papelzinho que sobrar lá é o Grim. Não, os papelzinhos não jogam fora não, pô. Os papelzinhos voltam pro pote. É difícil pra caralho. Eu queria tentar ganhar essa baioneta aqui com o bônus. Porque essa daqui eu pegava pra fazer um sorteio diário pro 6, tá ligado? Mas eu não sei se vai dar não. Ah, olha só que good, guys. A gente tá em época de lojinha 9 e tal. Vencedor de um dos melhores prêmios da última lojinha. Postou aqui, ele falou que não tem Instagram e tal. Por isso ele mandou no Discord mesmo. Aí, o mouse chegou. Tá? Mouse do Saulão. Desgatei lá na loja. Escolhi o mouse de vez da faca. Era pra me ter que pegar a faca. Mas aí, ó. Mouseão. Pô, fui olhar o mousepad mil conto. Pra essa porra. Mas nós pega depois. Fui olhar o mousepad mil conto. Passaram 30 vezes. Já era. Ali o Saulão. Ali a reunizada. Aí, ó. Demorou pra caralho. Demorou pra ele formar os pontos, velho. Mas valeu a pena. Saiu com o mousezinho na good. É nóis. Esse mouse é da hora, velho. É aquele sem fio da Logitech, tá ligado? Eu também. Eu não sei se eu pegaria uma faca ou se eu pegaria o mouse. Ele tinha que tomar essa decisão, né? Ele, pelo visto, teve a oportunidade de pegar uma faca. Mas ele decidiu manter no mouse. Eu tô tentando pensar no que de loucura que eu vou fazer, velho. Não sei se eu vou na Saulo Minim. Pô, tem uma outra caixa também que é absurda de difícil de ganhar. Que é a Raze Minim. Mas tem uma Pandora caríssima nela também. Quanto custa essa Raze Minim? Eu acho que é um dólar uns quebrados, velho. Mas pra pagar tem que ser tipo 4,9. É muito difícil. Mais 7 tiros vai pegar essa faca. Mano, aqui eu tô indo nessa faca. Mas porque ela se enquadra legal no sorteio diário, né? E aí se vier... Porra, legal pra caralho. Tem que ir na calma, guys. Tem que ir na calma. Fala pra tu. Tamo chegando na reta final aqui. Se quiser pagar, paga. Mas se não quiser também... Tá ligado? Ué! Foda-se. É minha. Quero ver tirar de mim. Tá lá! Quem clipar e mandar pro gringo tá banido, hein? Tá banido. Às vezes acontece. Já aconteceu em outros vídeos que a gente gravou depositando na conta de inscritos. Normalmente é com pouca porcentagem assim mesmo. Tipo, 0,5%. Aí a animação buga, mas tá lá. E mano, a gente depositou 2 mil. Já voltou 600 no bônus. Com 0,5%. 5 dólares virou 600. Tá lindo. Deixa eu ver aqui uma... Quero ver tirar de mim, né? Inclusive, guys, eu já falei isso pro gringo. Sobre... Porque tem inscrito que manda. Pô, Saulo, bugou. Bagulho. Pagou. Mas deu red? Como que pagou dando red? Aí eu passei pra ele. Aí o gringo respondeu assim pra mim. Aconteceu com alguém de parar no verde e não ganhar? Eu falei, não. É ele. Então estamos tranquilos. O que vale mesmo é o provébile fair, entendeu? A animação... Porra, pode bugar. Foda-se. O que não pode é o provébile fair pagar e não pagar, né? Ah, uma coisa que muita gente confunde. 900 mil não é 9 milhões, tá? Às vezes aparece inscrito falando... Pô, Saulo, o provébile fair meu era pra ter pago, mas não pagou. Aí eu vou ver, é tipo 900 mil. Ó, tipo aqui. Aqui era 9 milhões. Pronto, guys. A gente tá terminando de gastar os 600 dólares do bônus. E a gente já ganhou uma faca de 600 dólares. Então o bônus virou bônus mesmo. Não conseguimos nem lucrar e não perdemos. Lindo, né? Saulo, por que você não dá um tiro maior? Porque eu vou fazer... Calma, calabreso. Tem que ter paci... Ciência. Mano, será que se a gente for com 0,5% até zerar o saldo, nós conseguimos ganhar uns bagulho da hora? Só nesse ritmo assim, ó, tranquilinho? Paga! Toma, 998. Caralho, guys, foi bom pra porra. O bônus virou duas facas de 600. Já tamo com mais de 1.200. E ainda tem 2.000 dólares na conta. Ah, Saulo, como é que eu faço pra ter essa conta bufada igual você? Só usar o cupom Profit. Cupom Profit bufa. Esquece. Aí, chegou aqui a Fade. Ela vale a burduada de... Encomenda por 3,500. Tá lá. Deve valer uns 4, 4,500 essa faca. Pra ter encomenda de 3,500, uns 4, 4,500 por aí. Coisa linda. Mano, dá pra nós ir mais uns 500 dólares aqui no meio por cento. Se não pagar, a gente vai pra outro lugar, né? Com uma Classic Fade com 5 dólares. Será que paga? Só mais uma. E aí, na hora que pagar, se pagar, a gente vai arriscar um pouco mais. Vamos lá, guys. A gente só pede mais essa Classic. É pedir muito essa Classic antes dos 1.500 dólares? Porque aí sobra 1.500 dólares pra nós meter o lucro. Pode ser Saulo Mini, pode ser Raze Mini, qualquer coisa pra nós meter o lucro. Saulo, 1.500 dólar de Invisible. Eu acho que é bem arriscado. Que a Invisible 10 caixa é 200. A gente ainda tem 295 pra estar dentro da nossa meta de ganhar ela com até 1.500 dólares. Mano, vou falar pra vocês que eu já entrei um pouco mais tranquilo hoje. Porque o depósito veio de um green no Djokovic. Então, mesmo se eu ripasse tudo, tipo, eu ia ficar triste de perder, é claro. Mas não ia ficar assim, caralho, perdi. Essas duas facas aí que já veio, já me deu uma confortada legal. Saulo, gira 5 de 10 dólar, confia. Vou manter aqui o 0,5%, não vou fugir muito. Porque daqui a pouco a gente gira 5 de 10. Aí nós já quer aumentar pra 5 de 20. Aí na hora que a gente vê, a gente já tá em 5 de 40. Aí, tá ligado? Aí daqui a pouco a gente já tá metendo 10 tiros de 100 dólar. 9, 9, 9, 7. Podia ser um 9, 9, 7. Pelo menos as vezes que deu bom, não veio aquele provébile estrondoso. 9, 9, 9, 9, 9, que, tipo, daria uma depressão de não ter ido na Raze Mini, tá ligado? Pelo menos todos foram, tipo, 9, foi 9, 9, 6 e 9, 9, 7. Se vier mais uma de 600, no caso essa Classic, eu já fico um pouco mais tranquilo pra meter o louco nas caixas de Mini e tal. Porque aí, tipo, depositei 2 mil. Se eu sair com 1.800, tranquilo. E aí a gente ainda vai ter a chance de ganhar nas Mini, entendeu? Passou de 1.500, Saulinho? Passou, mas eu quero buscar essa Classic, mano. Não é possível que essa porra vai me taxar tanto assim. Não tá valendo a pena mais não, Saulinho? Tá, porque a gente ganhou, no bônus de 600 dólares, a gente ganhou duas facas de 600. Então, tipo, se vier essa faca aqui, mesmo que seja quando a gente tiver com 1.000 dólares, a gente já vai ter ganho 1.800. E gastado 1.000. Então, tipo, ainda tamo bem. Desiste dela, Saul. O que dá pra eu fazer é aumentar um cadinho aqui, ó. De 5 pra 6 dólares. 1.000 dólares é muita grana, muita, muita grana. Só que pra Invisible, 1.000 dólares não é muita grana, tá ligado? Aí, ó, guys, baioneta 4.000, então a gente já tem 8.500 reais em faca. As duas vão ser sorteadas pra vocês, tranquilo. Por isso que eu falei, se vier mais essa, já vai ser mais uns 4.000 e pouco. A gente já passa do valor depositado, aí dá pra fazer as loucuras por, tá ligado? Mas tem que vir ela. Bateu o viudão Invisible de maluco. Porra, na moral mesmo, se eu saio... Na moral, saindo do jeito que eu tô, eu já não tô, tipo, boladão. Já tô tranquilo. 1.200. Não foi a melhor das hipóteses, né? Porque aqui, talvez, se a gente tivesse skipado o Red, talvez pagaria essa Classic. Mas eu não skipei, eu fui direto tão mesmo. Então, talvez eu tenha skipado o Red pra Invisible, quem sabe? Último tirinho, 9.98 a gente tem. A gente vai pra caixa Invisible agora. A caixa mais arriscada do CSG. Dava pra fazer um conteúdo mais safe? Dava. Mas bora, irmão. Vai ser de uma em uma, porque aqui eu quero emoção. É uma em uma mesmo. Olha. Paga. Ok. Ok. Tá lá. Bom. Veio uma KKZ Harden aqui. Ok. Porra, a Invisible já pagou aqui na casa dos 600 dólares, quase. Porra, então eu já tô saindo meio que na gude, tá ligado? Eu depositei 2 mil. Já tamo sacando 1.800. Longe de tá ruim, velho. E olha que a gente tá arriscando pra ganhar algo muito foda. Fato. Imagina, né, ganhando a porra de uma Alphi Gangne aqui à toa. Ai. Não precisa ser a Gangne. Pode ser uma Medusa. Pode ser qualquer coisa, velho. Mais uma. Qualquer coisa. Eu só peço mais uma skin. Qualquer uma. Pode ser a AK. Que a gente sai no 0x0. Ah, tá no meio de uma Gangne e de uma Wild Lotus. Isso aqui é de cair o cu da bunda mesmo. Olha ela aí. Ah. Ah. Era uma freadinha. O meu pedido da freada vai vir nessa. Não. Acelera. Puta que pariu. Uau. Nossa. Essa Raul tá pedindo pra eu ganhar ela, pô. Mano, vou fazer a promessa aqui, então. Se vier qualquer item dos top vai ser pra sorteio mensal pra vocês. Junto com a... Junto com a Luva Pandora. Ah, só ali se vier a Gangne. É. Se vier a Gangne, ele tá dentro do sorteio. Olha. No meio de duas. Cinco, né? Cinco. Último. Quatro. Três. Três. Dois. Última Agora é a última Tá achada? Tá achada nada, pô, deu bom Aí Porra, deu bom Profite, caralho Porra Essa aqui não tá disponível, a gente pode trocar por uma Pô, será que essa daqui vem Factory New? Eu tô querendo uma dessa Porra, vou lançar ela Saiu com mais de 2k fácil Saímos, saímos no lucro Considerando que a gente arriscou pra caralho Podia ter dado muito melhor, entendeu? Tipo, a gente tentou ganhar uns bagulhos sinistros E mesmo assim saímos no 0x0 Tá ótimo, porra, só agradece E tem a última, né? Pegou aqui tudo já Vamos ver quanto que a gente ganhou Essa Ursus é 4.500 Essa baioneta é 4.000 Essa AK é 1.200 Essa desert é 2.700 E essa daqui é 2.200 14.600 2.500 Vamos pra caralho, pô A gente depositou 2.000 Tá lindo Tem o evento também, ó Que tem várias A gente desbloqueou bem o passe O passe é só um plus, né? Inclusive tem uma caixa de 22 dólares aqui Porra, eu vou dar uma segurada aqui Pra agora, a gente vai abrir as caixas gratuitas Que a gente tem todas Logo, depositamos 2.000 dólares, né? E essa USP Isso aqui eu não quero nem ver Porra, não vou pegar essa USP Não vou pegar essa USP Porra, fala o agim, fala o agim, fica legal Mano, 21 dólares Pra fazer história Toma Puta que... Então esse aqui foi o resultado de hoje A Ursus Fade A Bayoneta Dente de Tigre Essa AK Essa Desert E essa outra Desert O que eu tô pensando em fazer aqui? Sorteio diário Dessa Ursus Fade Lá no dia 5 Sorteio diário Dessa Bayoneta Lá no dia 6 E mano, eu não sei se vocês vão gostar dessa ideia Mas vai ser No dia 7 Vão ser 3 skins Dia 7 do 9 Essa Desert Feneco De 2.700 Essa Desert Emungar Esmeralda De 2.200 E de Revesgueio Ainda vou colocar essa AK-47 aqui De 1.200 E aí todos esses itens Para 3 vencedores diferentes Entendeu? Aqui tá dando um puta de um prêmio foda De... Pô, 6.100 reais Acá veio Pattern 500 Load 0.71 Patternzinho bonito, hein? Ó Pattern bonito Bonitona também, ó Linda 88% fade, ó Então, guys A gente forrou quase 15 mil reais em skin, né? É, 14.600 reais Que foi fruto de um depósito Que já era fruto de lucro Profite em cima do profite Obrigado, Djokovic, né? Djokovic depositou na minha conta Vê se pode É isso, meus lindos DSGol.net Cupom Profite 30% de bônus Além de você ganhar 30% de bônus Você ainda participa dos sorteios Tanto os sorteios diários Como, por exemplo, hoje Essa cu Crislauter linda Sorteio mensal Que é um M4A4 Mais 15 Marble fade Sendo uma luva E todas as facas E o especial Que é de um estileto safira De 16 mil reais Que será encerrado no dia 20 E aí, logo em sequência A gente já vai iniciar o novo especial Que vai ser de uma Huntsman Huntsman Emerald S1Bol.net Bom Profite M4A4 M4A4 M4A4